Garota animal Veja amor, é um animal Ah, mas não é isso Olha o filme, olha o filme Olha o filme, olha o filme Um inimigo, um high tag Não, ele usa o kit Tony Ramos Peraí, vamos lá, garota animal Garota animal, garota animal Garota animal, garota animal Veja, é um garota animal Ele existe, ele está de lado Olha o filme, olha o filme, olha o filme Em breve Na MTV Garota animal Garota animal, garota animal Garota animal